Fala galera da GFight, com direita claquete, vamos de Maíra Chitara aqui em Las Vegas. Tudo bom, Chitara? E aí, bravo, tudo bem? Graças a Deus. Fala galera da GFight, salve! Chitara, vai lutar pelo cinturão. Como é que tá a emoção? Você que sempre falou que era um pouco ansiosa, às vezes, como é que tá segurando essa ansiedade perto da luta mais importante da sua carreira? Cara, né, eu tava falando agora pra galera, assim, eu sou uma pessoa muito transparente, né? Não tem uma pressão, às vezes não é fácil, às vezes as pernas dão uma bambeada, às vezes você fica meio inseguro, assim, mas a gente tá fazendo um trabalho mental. Quem fala que não fica apreensivo, que não fica com medo nessa situação, é mentira, mas eu tô fazendo um trabalho mental e um treino, treino, e tô treinando muito duro lá na América Top Team, então a gente vai chegar muito preparado pra essa luta. Vim aqui pra Las Vegas pra promover a luta, acabou que a Raquel não conseguiu vir, mas vai dar algumas entrevistas, inclusive em inglês. Essa parte promocional, te cai bem, se sente bem fazendo isso, você gosta disso? Cara, eu gosto, eu gosto dessa parte de promover, essa parte de falar com o público, essa parte de mostrar quem eu sou de verdade. Às vezes tem gente que mal interpreta, mas eu gosto dessa parte de estar falando diretamente com os fãs. Certo, vamos lá. Pra esse camping específico, mudou alguma coisa? Já tá na reta final? Mudou tudo, né? Porque a Holly Holm era canhota, era boxer, a Peniton também é uma boxer, mas é destra, então mudou tudo, a gente tá com os parceiros de treino, os parceiros de treino lá na academia, sensacional, mudou tudo, mas o foco é o mesmo, sai com a vitória. Você tá treinando com bastante mulher lá, uma coisa que no Brasil, pelo menos de alto nível pro seu peso, você não tinha muito, né? Agora você parece que tem um material humano bem grande na América Top Team. Sim, a gente tem um material humano muito, muito bom na América Top Team, temos a Keila, temos a Michelle, temos as meninas do PFL ali que tá em grande estilo, mas eu ainda prefiro fazer sparring com os homens, então eu treino com os meninos ainda. Já deu um cadão na Keila, não? Nunca dei. Keila Harrison, bicampeã olímpica, braba, ex-campeã da PFL. Chitara, você passou o Thanksgiving, tem o Natal agora e tem o Ano Novo, tudo no Camp, né? Já passou isso a primeira vez na sua carreira? E como é, né? Cara, nunca passei, tá sendo estranho pra mim, assim, passar tudo de dieta, né? Porque eu já tô na fase de corte de peso, é estranho, mais estranho ainda é passar o Natal e o Ano Novo sem minha família, que você sabe que eu sou muito família, vai ser uma barra, mas depois de janeiro eu vou fazer um Thanksgiving, um Réveillon, um Natal, tudo em casa pra mim e pra minha família com o nosso cinturão. Vai levar a mãe e a sogra lá pra Toronto, pra ver a luta? Todas prontinhas, já chega primeiro do que eu, inclusive. Ah, elas vão direto pra lá? Vão direto pra Toronto. Maravilha, você falou que vai comemorar depois, antes dessa luta ser anunciada, se eu não me engano, ela foi anunciada, você tava no Brasil, ou já tinha acabado de voltar pros Estados Unidos, estava em São Paulo, né? Teve lá o evento. Quando você voltou pros Estados Unidos, você postou uma foto, você na balança, com 74 quilos. E aí os fones perguntaram se era muito, subiu, é normal, você costuma subir, ou você tocou os aralhos lá no Brasil, aproveitando a folga? Cara, deixa eu falar pra você que não é, eu já pesei isso antes, mas não é normal ter pesado aquele, eu acho que eu reti muito da viagem. Eu acho que eu reti muito da viagem, eu fiquei muito inchado assim, sabe? E aí quando eu pisei na balança, eu falei, meu Deus, mas logo eu já voltei a fazer meu aeróbio, fazer minha alimentação certa e desceu, porque eu sou uma pessoa leve, eu não sou pesada. Eu pra mim pesar 70 quilos, eu tenho que estar tocando mesmo o vamos, né? Mas deu tudo certo, a gente teve um pouquinho de dificuldade pra começar a baixar o peso, mas agora vamos que vamos e vamos chegar nesse 6,1 e 200. Postou até que você tá faltando 6 quilos, foi isso que você postou no Instagram? 6,7 então? Exatamente, tô com 6,7 agora, né? Show, acho que de fato a história não é pesada e ela também não é alta, ela tá usando um salto, tá? É bom frisar. Eu vou enegrir na minha imagem aqui, cara! O pessoal vai vestar na minha altura, vai estranhar, vai achar que eu tô sentado aqui. Eu sou leve, eu sou muito leve, eu gosto de me manter leve, eu gosto de comer saudável, então isso foi um caso bem... eu tomei... eu não sou muito de também bebida alcoólica, eu tomei algumas cervejas com a minha sogra e acabou que deu uma inchadinha. Quem nunca, né? Faz parte, faz parte. Exatamente, é. Bom, vamos falar da luta então com a Raquel. Essa luta talvez fosse pra ser contra a Juliana, a Amanda se aposentou faz um tempo, não temos campeão faz um tempo, a categoria não tá vendendo muito faz um tempo também. Essa luta com a Raquel, além de ser um divisor de água pra você, como promover essa luta, como fazer, chamar a atenção os holofotes pra divisão? Sendo que nem, por exemplo, hoje que era pra ser a primeira promoção, ela não tá aqui, por exemplo. Cara, vamos lá, primeiro era pra ser a Juliana, mas a Juliana é aquele caso, ela teve a oportunidade contra a Amanda, fugiu. Teve a oportunidade agora de lutar novamente, fugiu de novo. Eu acho que a lesão dela é perpétua, né? Eu acho que a lesão dela nunca mais vai melhorar, ela tá só fugindo. Mas, só quer falar. Agora essa luta contra a Raquel é uma garota dura, ela tá no topo faz muito tempo, mas é uma luta muito difícil de promover, eu tenho que dar razão pra Juliana, né? Porque quem quer assistir uma luta que a própria lutadora não se importa em promover? Eu tô tentando, tô fazendo o meu melhor, quero que as pessoas assistam, que eu vou dar um show, eu prometo dar um show dia 20 de janeiro, mas é muito complicado promover uma luta onde a outra lutadora não tem a mínima expressão. Pelo menos o Sean Strickland tá lá e com certeza vai atrair bastante. É divertido, mas é divertido. Você estaria nessa coletiva aqui, você já acompanhou uma coletiva do Sean Strickland? Como é que tá o seu inglês? É isso que eu queria te perguntar. Quando começa o Thrashtalk dali, dali, você estando ali do lado dele, você consegue entender tudo, consegue rebater? A Raquel não vai fazer isso, mas no futuro, enfrentando a Juliana, vai rolar concerto. Então, eu ainda tenho uma dificuldade de entender, mas eu falo bem, tô falando bem, graças a Deus, mas eu ainda tenho uma dificuldade de entender. De repente a pessoa é de um Texas, um lugar assim, já me dá uma quebrada nas pernas, mas pra falar e bater boca é comigo mesmo. Juliana que aguarda, então vai ter voto. A gente tem se estranhado muito nas redes sociais, essa luta era pra estar acontecendo, mas é o que eu disse, né? Ela teve oportunidade contra a Amanda, não quis, disse que tá machucada, teve outra oportunidade agora, disse que tá machucada. Eu nunca vi uma costela que demora a vida, lógico, costela é uma coisa que demora, mas eu nunca vi uma igual a dela, assim. É uma coisa que a Juliana, é o que eu falo, ela é uma franga barulhenta, é o que ela sabe fazer, fazer barulho e não lutar que é bom, ela não quer mais. Certo, então, Toronto, primeiro card de PPV do ano, você foi no card de São Paulo, só lutar aqui agora, vai ver a luta, né, amanhã, vai ficar... Te cai bem, grande evento, card de PPV, disputando o cinturão no topo do evento, uma coisa que você batalhou por tanto tempo. Te cai bem no topo ali do evento, essa responsabilidade, chegar aqui e entrar numa arena com 20 mil pessoas. Deixa eu contar uma coisa, a minha estreia no UFC foi a única luta que eu tive com o público, que foi na minha casa em São Paulo, onde tava todo mundo a meu favor, onde eu tive que bater no peito e falar, não, tô em casa e eu vou levar essa vitória. E em Toronto não vai ser diferente, cara, eu tô louca pra me reencontrar com o público, eu tô louca pra dar um show pro público, e na hora que eu entrar naquela arena, eu prometo dar o meu melhor. Todas as demais foram o quê? No Apex? É, eu sou a rainha do Apex. Eu até quando fechou a luta, eu até brinquei com o Mick, falei, cara, se não for no Apex, eu não vou lutar. Tem cinco anos de UFC, cinco anos lutando no Apex. Caramba, é por isso que eu te vejo tanto, né? Eu te vejo muito, mas eu tô muito animada pra reencontrar com o público, e eu prometo dar um show, e a Raquel não veio hoje, mas eu espero que ela esteja dia 20 em Toronto, que é o que eu preciso dela, pra ela estar lá pro meu show. Show de bola, tem atletas que performam pior com o público, tem atletas que performam melhor com o público, como é a Chittara. Manda um recado pros fãs da Gfight, vamos ver esse vídeo no Brasil, 2024 ao ano. Fala, galera da Gfight, olha só, Maíra Chittara aqui, pedindo e contando com a torcida de todos vocês, eu vou estar disputando o cinturão agora, e eu prometo dar o meu melhor e levar esse cinturão, contando com a torcida de vocês, dia 24 é o nosso ano, hein, Diegão? Dia 2024 é o nosso ano, e vamos com tudo, e vamos levar o Brasil pro topo novamente.